Deixa eu te falar uma coisa, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte Já tô com medo Calma, tá tranquilo A gente tá aqui na casa da Anitta Por quê? Por quê? Porque ela me chamou Como é que isso aconteceu? Me explica A família dela é da Paraíba De Guarabira, se eu não me engano E aí A família tinha um carinho, já gostava Deve ter comentado com ela E aí Eu não sei quem mandou o direct, se foi Os meus amigos que falou com ela Ou se foi ela que falou com eles Eu não sei, mas teve uma comunicação do direct e tal E aí eu comecei a cantar E ela gostou, achou massa, não sei o quê Aí via eu falando as verdades, eu falando o que pensava Não sei o quê Cara, ela parece comigo, não sei o quê Aí as tias dela gostam muito de mim e tal Se sensibilizar também com a questão de mãe e tal E aí ofereceram, ó A casa tá lá, a Anitta não tá no Brasil Tá tudo lá, a estrutura se quiser Tá de boa Mas aí mantiveram uma situação Uma relação amigável e tal E quando eu saí O povo já eram melhores amigos Minha família, a mãe dela com minha mãe E eu, ah, não entendi nada Eu tive uma surpresa quando ela me ligou Eu, ah, Anitta E fora que eu sou muito fã, né Tipo, de toda a trajetória e tal Sempre admirei como mulher O tanto que ela precisou batalhar Pra encontrar espaço Abrir espaço Tenho muito respeito Então foi uma coisa bem natural E que provocou confiança Tanto nos meus amigos quanto em mim Então tô em casa Gente, que loucura Anitta Tem coisas que só a Anitta faz por você, gente A Anitta é dessa Tanto nos meus amigos Tanto nos meus amigos Tanto nos meus amigos